Nesse vídeo, eu vou te ensinar como fazer stories de venda no seu Instagram. Olá, eu me chamo Rony Dias e nesse canal aqui você encontra tudo sobre produção de conteúdo pra você divulgar os seus produtos e serviços nas redes sociais. O que são os stories do Instagram? São conteúdos que compartilhamos diariamente, mas que ficam disponíveis apenas por 24 horas, a não ser que você deixe salvo nos destaques um determinado conteúdo. Muitos dizem pra gente compartilhar a nossa rotina nos stories. Inclusive eu afirmo isso. Eu acho importante sim a gente mostrar os bastidores, só que pra vender é preciso algo a mais. E nesse vídeo eu vou te explicar o que seria esse algo a mais. Mas antes eu pediria pra você curtir esse vídeo, se inscrever aqui no meu canal porque toda semana sai vídeo novo por aqui e você não pode perder. Pra mim, a forma mais eficiente de utilizar os stories pra vender os meus produtos e os meus serviços é construir narrativas. E o que seriam narrativas? Narrativas é o ato de você contar histórias. Só que essas histórias, elas serão sobre a sua trajetória, sobre o que você passou, mas sempre relacionadas, sempre tocando nas dores e nos desejos da sua persona. E como você vai compartilhar uma história sua que fala sobre uma dor da persona, algo que você já passou, mas que a sua persona tá passando hoje, ela vai se identificar com pontos em comum. E isso conecta, faz ela ficar cada vez mais envolvida. Mas preste atenção aqui, você não vai contar qualquer história. Você sempre vai construir narrativas que estejam relacionadas com a sua persona, como eu falei, mas também com o produto que você vai vender. Com o produto que vai ajudar a resolver esse problema da sua persona ou ajudar a alcançar esse objetivo, esse desejo. Se ainda tá confuso pra você essa questão de vender pelos stories, construir narrativas, fica até o final desse vídeo, porque daqui a pouco eu vou pra tela do computador e vou mostrar exemplos práticos. Então você precisa se preocupar com dois pontos importantíssimos pra você explorar o poder das narrativas. O primeiro é o produto. Então o que que você vai vender? Você vai construir uma narrativa pra no final você ofertar. O que que você vai vender? Conheça muito bem esse produto. Sobre o que que se trata esse produto? Quem ele vai ajudar? Quais são os problemas que ele ajuda a resolver? Você precisa ter isso muito bem claro. O segundo ponto é a persona, que eu sempre falo aqui no canal em vários vídeos e também já citei aqui nesse vídeo aqui especificamente. Você precisa conhecer a persona, como é essa pessoa, quais são as dores, os desejos, as dúvidas que essa persona tem, que você apresentando a solução vai dar match. Ela, ah, é isso mesmo que eu quero, eu tenho esse problema. Aí a Honey mostra essa solução, é isso mesmo que eu quero. Então precisa ter um casamento aí entre o produto e a persona. Pode ter certeza que com essas duas informações vai ficar muito mais tranquilo você construir as narrativas e vender pelos stories. Inclusive, construção de narrativas é um dos pilares do método 901. O método 901 é o passo a passo que eu desenvolvi pra você fazer ações de vendas no seu Instagram. Então dentro desse método eu explico detalhadamente o que que são narrativas e muitos, muitos exemplos de como você pode aplicar, além de várias outras estratégias orgânicas, não só a construção de narrativas. E o grande diferencial do método 901 é que você vai fazer picos de vendas no Instagram sem superexposição. Ou seja, sem fazer lives, sem fazer reels e sem precisar aparecer todos os dias nos stories. Então se você quer ser estratégico no Instagram e vender através dessa rede social, já clica no link que eu vou deixar aqui na descrição pra você conhecer o método e se inscrever pra mim se tornar meu aluno ou minha aluna. Mas agora vamos lá pra tela do meu computador que eu vou te mostrar uma sequência de stories pra você só adaptar para o seu produto e para a sua persona. Vou mostrar aqui pra você uma sequência de stories construindo narrativa, seguindo exatamente tudo que eu expliquei pra vocês anteriormente. Lembrando que eu escolhi um produto, nesse caso é o produto Método 901, e a persona, ela não sabe vender no Instagram, ela não sabe criar conteúdo pra vender no Instagram, conteúdo de venda, ofertar, gerar desejo, que é tudo isso que o Método 901 ajuda a solucionar. Trouxe essa narrativa, essa história, envolvendo nesse assunto. Então eu comecei falando o seguinte, até quando você vai ficar no Instagram só criando conteúdo gratuito? Isso aqui é uma história que aconteceu comigo, eu também só ficava criando conteúdo gratuito. Então eu sei muito bem o que a persona está passando. Então a pessoa que realmente não está vendendo no Instagram, que ela só fica criando conteúdo e não está tendo retorno, ela já se identifica com esse ponto comum. E aí eu vou desenvolvendo a narrativa, a história. Aí beleza, fiz isso daqui. Toquei na dor dela. Só ficar criando conteúdo gratuito e não vende. Aí também faço uma pergunta aqui, e deixar de alcançar seus resultados. Até quando? Até quando você vai deixar de alcançar seus resultados? E mostre os meus. Pessoa elogiando os meus produtos, pedindo já o link, já quero para comprar o produto, as vendas, ou seja, mostrando a minha autoridade. Aí depois eu falo, sabe o que você pode fazer para mudar essa situação? Planejar e executar ações de vendas no seu perfil. Então repara a narrativa que eu estou construindo. Eu toco na dor e depois mostro a autoridade e depois eu apresento a solução para ela. Você precisa fazer ações de vendas. Então a persona que está passando por essa dificuldade, ela já começa a se interessar e fica até o final. O que é a ação de vendas? Aí eu explico. Ou seja, eu estou ensinando, estou mostrando uma solução para ela, mas eu vou vender no final. Eu vou ofertar. Ação de vendas é quando você direciona toda a sua comunicação e todo o seu conteúdo durante um período para vender um determinado produto. Durante a ação de vendas, você entrega conteúdo gratuito sim, mas também se posiciona, gera desejo de compra e vende. Existem vários tipos de ações, como por exemplo, série de lives, imersão, desafios e... Então aqui eu expliquei para ela a solução, ela precisa fazer ações de vendas. Ela pode fazer as ações sozinha, mas eu estou apresentando para ela o quê? Um produto. Um produto que é um tipo de ação de vendas. Por isso que precisa estar super alinhado a persona com o produto. Então aqui eu já entrei no processo de explicar para ela a melhor solução que ela vai encontrar, que no caso é o meu produto, é o meu curso. O método 901 é um tipo de ação de vendas. Então eu explico para ela o quê que é ação de vendas. E existem vários tipos. Um deles é o método 901. Estou construindo uma narrativa, uma história, a pessoa vai ficando até o final. Desenvolvi a partir de todo o conhecimento que adquiri até hoje, a partir de todos os meus testes e resultados. O método 901 é uma ação de vendas em que você não precisará fazer lives, nem reels e nem aparecer todos os dias nos stories. E como funciona? Então agora eu já estou explicando sobre o método. baseado em narrativa, em convidar audiência para o grupo VIP, antecipar, fazer tudo no orgânico. Se a pessoa quiser aplicar isso aqui de forma gratuita, ela já vai ter uma transformação, ela já vai saber como começar. Então por isso que você entrega conteúdo gratuito também, mas você precisa ofertar nos stories. É um equilíbrio entre tudo isso. Então, estou explicando como é que é. Se ela quiser fazer de forma gratuita e sem o método, beleza. Pode ir. Eu já gerei uma transformação. Ela vai sair do lugar. Mas aí eu começo a vender o meu produto de forma mais abertamente. A promessa é você faturar 900 reais ou mais em apenas um dia, seguindo tudo que eu ensino no método 901. Está tudo mastigado. Então se ela pensou, a persona pensou em fazer tudo sozinha, seguindo o passo a passo que eu compartilhei aqui, quando eu chego e falo que é tudo mastigado, que é só ela engolir, ela já vê facilidade. E é mais um fator que gera desejo de compra. Então é só você ter o trabalho de engolir. Se é isso que você precisa, já separa 127 reais para garantir a sua vaga no dia 12 de maio. Aqui eu estava trabalhando no lançamento. Então logo depois desse stories, eu coloquei o link para entrar no grupo VIP. Mas se eu não estivesse em lançamento, o carrinho já estivesse aberto, eu iria fazer a mesma sequência de stories e iria colocar o link da página de vendas do curso para a pessoa comprar, que é o que você pode fazer. Então conseguiu entender? Eu quero que nesse vídeo você entenda a linha de raciocínio. Eu sempre estou aqui para fazer você pensar, para você pensar com a sua própria cabeça. Eu trago vários exemplos para você adaptar, porque é impossível eu falar sobre vários nichos, personas, produtos em um único vídeo. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Aplique, porque isso aqui é muito poderoso. Construir narrativas é muito poderoso. Até a próxima.